Ponto número 4 Nos lugares onde a religião foi removida da sociedade civil e a doutrina da autoridade da divina revelação foi eliminada, a genuína noção de justiça e de direito humano ficou obscurecida e se perdeu e no lugar da justiça verdadeira e do legítimo direito foi posta a força material. Consequentemente, fica claro porque alguns, completamente descuidados e desprezados dos certíssimos princípios da sã razão, ousem proclamar, abre aspas, A vontade do povo manifestada, como dizem, através da opinião pública ou de outro modo, constitui a lei suprema, desligada de todo tipo de direito humano ou divino. Na ordem política, os fatos realizados têm força de direito, exatamente porque cumpridos. Fecha aspas. Então, vocês veem aqui a afirmação clara do liberalismo e da soberania popular. Eu diria que a soberania popular é o que contrapõe justamente ao reinado de Jesus Cristo rei, reinado social do nosso filho Jesus Cristo, e que, por assim dizer, deslocou o eixo direita e esquerda, que constitui esse deslocamento que nós constatamos hoje. Porque você tinha, antes do que, ou pelo menos na época que a gente viu o nome, o irmão não condena, põe no mesmo saco aí, socialismo, comunismo e também o liberalismo. Se você pegar o livro de, aquele opusco do carnal de ouro, o irmão do liberalismo, você vai ver que ele vai condenando a lei. Qual é o efeito, as últimas consequências do liberalismo? Ele diz que era o comunismo. Então, você tem... Então, a gente sabe que essa distinção direita e esquerda, ela é uma distinção que está no homogélico. A unidade direita do Senhor serão salvos. Todos os da esquerda são condenados. Então, ela tem um fundamento verdadeiro. Contanto que nós consideramos o centro verdadeiro. O critério, o juízo. O juiz é o nosso filho Jesus Cristo, roado. Reino das nossas idades. Então, os que estão à direita deles, são os católicos, e a cristandade, a cristandade, tudo isso diz respeito ao direito divino. Tudo isso diz respeito à direita. E, do outro lado, você tem liberalismo, socialismo, comunismo, em grau de veste, para não pior que o outro. Marx, eles são a esquerda. Mas, se você tira a coroa de nosso senhor, o importante é que você tira nosso senhor e você coloca, ao invés disso, a soberania popular, ao povo, aí sim, você vai ter a direita. os liberais e a esquerda, os comunistas, aí você tem uma gradação, você vai ter os democrata, vamos botar o PSDB, depois, mais um pouquinho, você tem os socialistas, o PSDB, e, no pior, você tem o PT, o PC do B, o PSOL, pode até ir mais um pouco para a esquerda, sei lá, não tem que preparar. Mas, você tem essa gradação, a soberania popular é o centro, é o critério. Então, o liberalismo, aí, passa a ser o outro, a direita. Só que, isso aí, qual é o custo? É você tirar nosso Cristo ali. Certo? Então, você tem um deslocamento, você tem uma ilusão, um fenômeno de ilusão, né? E, aqui, você tem, então, a condenação de tudo isso. E, nós também, como, claramente, eles colocam a soberania, a vontade do povo, manifestada pela opinião pública, que, hoje, né? Ele sabe como essas coisas podem ser facilmente enganadas, né? Se diz que, na campanha do aborto nos Estados Unidos, eles fraudavam as pesquisas de opinião. A preferência do aborto era muito pequena. Era um ponto de aborto. Então, eles mudavam, votavam, não, peraí, não bota 10%, bota 30% em textos. E, o que é curioso, incrível, é que, depois de algum tempo, eles faziam outra pesquisa ele constatavam que, realmente, era 30%. Entendeu? Você é porrinho. Se deixava levar, ah, realmente, está aumentando, não sei o quê. E, aumentava, de fato. Aí, rapaz, negócio está bom aí, botava mais, e negócio aumentando. Então, essa vontade do povo manifestada, como dizem, através da opinião pública ou de outro modo, eleições, tudo isso, constitui a lei suprema. Além disso, você note bem isso, a questão do direito ligado ao chamado, isso é um fato social, Emílio Ducrein, ele restou do direito social por favor, emílio Ducrein, dizia a fonte do direito era isso, os fatos sociais. É agora, sim. Prova simples. Fato social. A origem do direito é isso. Não é Deus, moral, não. É o fato social. Então, tem muita gente ali fumando maconha, tem que aprovar maconha. Fumando maconha. Se for por essa palavra, vai por aí. Continua o Papa, filmou. Ora, quem não vê e não compreende plenamente que a sociedade humana, desvinculada da religião e da verdadeira justiça, nada mais pode estabelecer-se, exceto o escopo de procurar e acumular riquezas, nem seguir outras leis em suas ações, a não ser a indômita culpidez de ânimo de servir à própria comunidade, comodidade e valúcia. Desse modo, os homens que assim agem com ódio mordaz, perseguindo as famílias religiosas, a perseguição das comunidades religiosas, ainda que altamente beneméticas à cristandade, à civilização e à literatura, murmurando que essas não têm legítima razão de existir, aplaudem as afirmações dos heréticos. afinal, como sapientissimamente ensinava nosso predecessor Pio VI de Venerando a Memória, abre aspas, a abolição dos regulares ofende o estado de profissão pública dos conselhos evangélicos, ofende aquela maneira de viver recomendada na Igreja como concentrânea à doutrina dos apóstolos, ofende os insígnios fundadores que veneramos nos altares, os quais fundavam aquelas sociedades inspiradas unicamente em Deus. Vejam bem que isso na época era muito forte. Aqui, por exemplo, no Império Brasileiro, D. Pedro II. Mas tem bem que D. Pedro II vai comparado com essa miséria que está hoje aí, com essa esquerdista e essa turma toda. Claro, foi o melhor governante do Brasil teve. Porém, note bem que D. Pedro II foi educado e orientado entre outros pelos Andradas, José Bonifácio, essa turma. São todos maçons. Aqui, até que o José Bonifácio era carbonário, que era uma maçonaria dentro da maçonaria. Então, ele estava incluído de princípios liberais. E uma das coisas que ocorreu durante o Império Brasileiro foi a extinção lenta das ordens religiosas. Num determinado momento, chegou-se a proibir que as ordens religiosas recebem esse novício. Vai matar. Vai matar. Matar as ordens religiosas. Simplesmente. Isso só salvou porque depois, por incrível que pareça, com a República. Veio a República, então, acabou essas coisas um tanto, liberou. E, além de mais, como vinha muito imigrante, veio muita comunidade religiosa expulsa da Europa. Foi o que levantou a vida religiosa do Brasil. O padre Júlio Lombaré foi um exemplo. Ele veio lá da Europa, das outras comunidades religiosas. mesmo monásticas. Vieram da Europa para o Brasil fugindo ou procurando. E isso levantou a vida religiosa do Brasil. Por isso, a vida religiosa do Brasil, já no século XX, foi muito marcada, foi menos marcada pelos portugueses do que por outras nações europeias. Franceses, por exemplo, passaram a marcar muito mais a vida religiosa aqui do que os portugueses. Por quê? Por causa desse fenômeno. Porque a vida de origem portuguesa estava sendo extinta pela homofobia. do mesmo modo, impiamente sentenciam a necessidade de retirar dos cidadãos e da igreja a faculdade de poder publicamente fazer esmolas por razões de caridade cristã e ter de abolir a lei com a qual em determinados dias são proibidos as atividades servis para se poder atender ao culto de Deus fechados. Está citando Gregório XVI. Afirmam com grande falácia que tal faculdade e tal lei se opõem aos princípios de uma óptima economia pública. E não contentes de remover a religião da sociedade pública, olha aí o grau, não contentes de remover a religião da sociedade pública, querem arrancar a religião mesma também das famílias privadas. Afinal, ao ensinarem e professarem o funestíssimo erro do comunismo e do socialismo, afirmam que, abre aspas, a sociedade doméstica, ou seja, a família, justifica-se somente pelo direito civil. E que, por isso, somente da lei civil derivam e dependem os direitos dos pais sobre os filhos, e, em particular, o direito de procurar a instrução e a educação. Com essas ímpias opiniões e maquinações, esses homens enganadores objetivam principalmente fazer com que a saudável doutrina da Igreja Católica seja totalmente afastada da instrução e educação da juventude. Sempre isso, tirar a educação da mão da Igreja. Tem que tirar, senão, tirando a mão da Igreja, vai pôr na mão de quê? Do público, dos poderes públicos. Aí, a consequência. E os termos inflexíveis ânimos dos jovens sejam miseravelmente contagiados e depravados por perniciosos e vícios de toda sorte. Basta olhar o sistema público de educação. Está tudo aí. Hoje, a gente vê mais rápido isso. Naquele tempo, o que é que acontecia? Já existia escolas laicas. Já existia. Mas o povo ainda era católico. Eu mesmo estudei na escola de ginásio, ginásio público. Mas o meu professor de religião era um padre. Na década de 70, governo militar, governo militar. Ainda vi isso. Nisso, na década de 80, o professor não estava. Os que eram protestantes, que eram poucos, poucos, se eles quisessem não tinham aulas de religião. Mas não tinham o pastor para dar aula. Era o padre para dar aula. Ginásio, no interior da Bahia, ginásio público. Você vê como era. Então, no século XIX, ele ia ser muito mais ainda. As professoras, não tiverem a católica, ainda que fosse meio relaxada, eles iam dar a religião católica, porque eles não se opõem à religião católica. Então, isso não aparecia tão claro. Mas o verme já estava lá. O verme estava no ano. E agora a gente vê, claro, que vocês devem ter visto um artigo e a que nível se chegou. De fato, todos os que procuraram perturbar a convivência sagrada ou pública e de perverter a reta ordem da sociedade, destruindo todos os direitos divinos e humanos, empregaram sempre, como dissemos acima, todo o seu empenho em enganar e depravar principalmente a desprovida jumentude. puseram toda a sua esperança na corrupção da juventude. Por isso, não cessam nunca de atormentar com modos nefandos um e outro clero, de quem, como esplendidamente atestam os corretíssimos documentos da história, grandes vantagens aportaram à cristandade, à civilização e à literatura, afirmando que o mesmo clero enquanto inimigo do verdadeiro e útil progresso da ciência e da civilização, deve ser removido de qualquer encargo e tarefa de instruir e educar a juventude. Justamente porque o clero, tanto regular como secular, se motiva regular, educava a juventude. Eles é que educavam, então tinha que tirar as ordens religiosas. Por isso, eles atacaram tantas ordens religiosas dessa maneira. A profissão pública dos conselhos evangélicos. E note bem aqui o grau, o liberalismo remove a religião da sociedade pública. O comunismo e o socialismo removem mesmo da família, das famílias privadas. Isso de certo modo até hoje. O liberalismo diz que não, religião você tem direito. Você é católico? Você é católico, não tem problema. seja ser protestante, seja protestante, seja ser isso. Não, cada pessoa religião são valores. Quer dizer, você reduz a religião a um valor individual da sua cabecinha ali. Você está livre para ter. Você está livre até para manifestar, não é? Com certeza, todo mundo tem. Então, a gente tem que viver junto. É viver conjunto. Isso é isso. Não tem que regular isso, aquilo, aquilo, mas o Estado não tem religião. O liberalismo é assim. O comunismo não. Ele vai além. Ele vai além no direito das famílias. Por quê? Porque ele diz que o Estado tem direito sobre a família. E aí a coisa já, o domínio é muito maior. Então, diante de uma dominação, de uma dominação despótica, antinatural, do comunismo, do socialismo, eles gemem. Eles dizem, não, que absurdo, então o bom é o liberalismo. Não. O liberalismo é o começo nisso, meu cara. É verdade que numa situação sem solução, você deve preferir uma barreira aí, um liberal que ainda, o intencionado, pode impedir o comunismo de tomar o governo. Certo? É até obrigatório, satisfaz. Na situação atual, não tem opção. Porém, a gente tem que saber, não é o liberalismo da doutrina da igreja. Não pode ser. Não pode ser. Porque está muito aqui. O Papa condenando ambos. Na mesma encíclica. ele coloca aqui. É uma gradação, para o Papa muito pior. Está aqui. O erro vai levando a isso. Com relação a esse domínio da sociedade civil sobre a família, há uma encíclica que nós não vamos ver, mas que é interessante também e que eu tratei um pouco aí com os leigos, que é a Divini e News Magistri do Papa Pio XI. Pio XI. Já no século XX. Então, Pio XI trata da educação e trata desse erro do Estado que quer tomar a educação da família. Então, ele faz a distinção das três sociedades. Nós temos a sociedade a família, a sociedade civil e a igreja. dessas três sociedades, uma, essas duas primeiras são de ordem natural. E essa é sobrenatural. a família, nota bem, que é uma sociedade imperfeita. ela não tem todos os meios para conseguir seu objetivo. Uma menina não tem. Uma família sozinha não educa as crianças completamente. Já o Estado, a sociedade civil, tem os meios, chamada sociedade perfeita, nesse sentido, que é uma sociedade que pode ter todos os meios para educar ou para chegar ao seu objetivo. E aqui nós temos outra sociedade perfeita, a igreja, tem todos os meios para chegar ao seu objetivo. sobrenatural. Então, entre a família e a sociedade civil, você pode dizer, ah, então, como a sociedade civil é uma sociedade perfeita, ela pode intervir na família como quiser, porque a família é uma sociedade perfeita. Não. Por quê? Porque se há uma prioridade sobre o ponto de vista do bem comum do Estado, da sociedade civil em relação à família, por outro lado, em termos de... anteriores. A família é anterior à sociedade civil. A sociedade civil, perdão, a família é a célula mater do Estado. Ela, portanto, tem uma prioridade nesse sentido. E, por isso, as pregaturas da família essenciais não podem ser tomadas pela sociedade civil. A sociedade civil não pode pegar os filhos e levar para a creche e educar. Vamos educar porque depende de nós e assumir uma sociedade perfeita? Não. Quem deve educar é a família. A sociedade civil é ajudar, completar, porque a família não pode fazer tudo. Ela deve favorecer, mas ela não pode intervir e tomar tudo. E, acima de tudo, de modo super eminente, a igreja, sendo uma sociedade sobrenatural, a ela compete. Digamos assim, fiscalizar e corrigir o que há de errado tanto na família como na sociedade civil. Já que, não se esqueça, a finalidade é uma só. Educar o quê? Conduzir um fim. Para qual o nosso fim? Sobretudo o fim soberano. As outras finalidades estão subordinadas a essa finalidade do Supremo. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, você, quer dizer, você não vai ganhar nada no mundo? Não, você pode ganhar coisas no mundo, portanto, que não vá de encontro a ganhar a vida até. E, portanto, cabe à igreja fiscalizar isso aqui que a família e a sociedade civil estão tentando. Esses bens que a sociedade, que a educação dá, bens naturais, etc., devem favorecer a prática da virtude de modo que a igreja possa eficazmente fecundar essa sociedade. portanto, a família tem uma prioridade de origem sobre a sociedade civil que tem uma prioridade segundo bem comum. Então, tudo isso é relação mútua. Relação mútua. Você tem que entender isso. Você não pode absolutizar. Pegar uma e absolutizar tudo. Isso é o que faz o socialismo comum. quinto ponto da quanta curva. Outros. Ela vai fazer uma lista de gente com o que ela vai condenando. Esse, esse, os liberais, os comunistas. Agora, outros. Renovando as infames e tantas vezes condenadas afirmações dos portadores de novidades ousam com insígnio de impudência impudência é falta de vergonha submeter ao arbítrio da autoridade civil a suprema autoridade da igreja e dessa ser apostólica dada por Cristo Senhor negando todos os direitos da mesma igreja e ser referente àquelas coisas que se referem à ordem exterior. Afinal, não se envergonham de afirmar abre aspas que as leis da igreja não obrigam inconsciência a não ser quando são promulgadas por autoridade civil e os atos e os decretos dos bispos de Roma relativos à religião e à igreja precisam de sanção e aprovação ou ao menos de assentimento da autoridade civil que as constituições apostólicas com as quais são condenadas as sociedades secretas seja ou não pedido a elas o juramento de manter o segredo com as quais seus membros e faltores são excomungados não tem nenhuma força naqueles países do mundo nos quais aquelas organizações são toleradas pelo governo civil em outras palavras se a igreja condena a maçonaria mas a maçonaria está ali nos Estados Unidos ninguém é condenado ali a lógica é essa que a excomunhão dos fiéis no que se refere às coisas de uso temporal que não compete à igreja punir com penas temporais quem viola sua lei que é conforme a sagrada teologia e os princípios do direito público atribuir e reivindicar ao governo civil a propriedade dos bens dos bens pertencentes da igreja às famílias religiosas e outros e os lugares eles não se envergonham de professar aberta e publicamente tal princípio dos heréticos daí derivando tantas perversas sentenças e erros afinal afirmam não ser a autoridade eclesiástica por direito divino distinta e independente da autoridade civil nem poder manter-se essa distinção e independência sem que da igreja sejam invadidos e usurpados os direitos essenciais da autoridade civil fecha aspas nós não podemos calar ante a audácia daqueles que intolerantes da sã doutrina pretendem abre aspas que se posa sem pecado e sem prejuízo da profissão católica negar o acesso e a obediência àqueles juízos e decretos da séria apostólica cujo objeto se declara ser o bem geral da igreja os direitos dela e a disciplina contanto e esses não toquem os dogmas da fé e da moral fecha aspas o que significa que a tudo que se oponha ao dogma católico da penautoridade do bispo de Roma divinamente conferida de apenas de apacentar reger e governar a igreja universal não existe quem clara e abertamente clara e abertamente não veja e compreenda ou seja essa mesma esse mesmo negar esses mesmos atentados que eles faziam contra a igreja naquela época já era uma negação do dogma católico da penautoridade do bispo de Roma a gente não está indo nada contra a fé e a moral não estamos contra isso era uma desculpa porque a fé ensina está ligado a fé esse direito que essa autoridade plena do bispo de Roma que é também sobre as coisas exteriores então por exemplo eles atentavam contra os bens da igreja sempre ouvi isso mesmo porque é uma tratinha muito grande é claro essa turma sempre foi ladrão tanto ladrão no meio desses políticos aí continua essa culpidez de criar os bens então os bens eclesiásticos eram uma presa enorme porque a igreja tinha bens muito ainda tem mas tinha muito mais antes palácio criminal governo italiano era palácio próprio roubado aí tomaram Notre Dame e outras coisas também foram tomadas pelo governo o governo francês tomou muito tomou muitas coisas depois fizeram a coisa aquela coisa mas no começo eles tomaram tomaram as coisas conventos tudo eles tomaram transformaram em prédios do governo assim por diante mais uma vez isso começou muito forte com o protestantismo mas desde a Idade Média os reis já tinham compreendido porque há algum ano há algum ano a igreja foi acumulando terras tendo muito poder então o pessoal fica com o grande isso infelizmente é a miséria do ser humano e a gente sabe como isso é forte nos políticos eles tem um poder na mão e é muito difícil de resistir de alternação de usar o poder para ter posses para favorecer para valorizar suas próprias coisas você sabe que você aqui no Brasil pelo menos você faz uma estrada na beira da fazenda a fazenda aumenta muito o preço então um político tem na mão isso para fazer uma estrada na beira da fazenda dele ou pelo menos ele compra a terra e vai passar essas artes isso aí é o mínimo é o menos é coisa muito pior então de repente você está diante do poder eclesiástico com muitos bens são padres são religiosos eles não estão armados então para fazer essas violências então isso no século XIX foi muito forte muito forte ainda no século XX foi forte espoliar os bens da igreja espoliar e aqui o caso da sociedade secreta fiz um pequeno comentário mas isso já é importante porque a sociedade secreta é que de fato era o grande motor de tudo isso então ela se defendia justamente com esse de baixo atrás da autoridade civil a autoridade civil barrava os secretos da igreja contra ela note bem que essa primeira essa primeira condenação das sociedades secretas já foi com o Clemente XII com a constituição apostólica ineminente eu posso estar enganado mas acho que ela foi em 1736 38 por ali acho que antes mesmo o início do século XVIII mais de 50 anos antes da Revolução Francesa e poucos anos depois da fundação oficial da maçonaria em 1717 você sabe que a fundação a unificação de lojas maçônicas que deu origem ao Grande Oriente ocorreu na Inglaterra em 1717 sempre essa repetição 1517 Revolução Protestante 1717 maçonaria fundação da maçonaria 1917 Revolução Comunista então essa essa fundação foi em 1717 então já há alguns anos depois o Papa 312 já denunciava essas ações da maçonaria e como diz aqui também o clero a a Assembleia Geral do clero em 1745 houve várias condenações e conhece-se centenas de condenações da igreja maçonaria centenas não é uma não é duas não adianta citar uma só duas não depende de centenas agora o documento mais importante que nós veremos é a humanum genus de leão 13 nós veremos essa essa essência cíclica de leão 13 sexto parágrafo em meio todas e cada uma das distorcidas opiniões e doutrinas uma a uma reprovamos tudo o que foi dito aqui reprovamos proscrevemos e condenamos com esta carta querem querem daquela aquela aquele documento que a gente viu então ele fala declaro que assim 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 ele condenou errado ele condenou as doutrinas erradas aqui ele diz com clareza ele afirma a doutrina certa ele mostra que é errada e ele condena nós condenamos tal 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 e ainda repete queremos e ordenamos a todos os filhos da igreja católica que sejam consideradas absolutamente não relativamente olha só não é que o tempo o que o Carial Harsen dizia estão lembrados que certos documentos da Santa Sé devem ser considerados como um marco que de acordo com determinada situação não se vê toda aquela linguagem meio aqui que sejam considerados absolutamente reprovadas proscritas e condenadas a condenação é absoluta não é relativa tá bom ponto número 7 e além dessas coisas sabed muito bem veneráveis irmãos como nestes tempos de ódio a toda verdade e justiça os inimigos acérrimos de nossa religião enganam os povos com livros folhetos e jornais pestilentos os termos também né e mentindo maliciosamente espalham outras ímpias doutrinas de toda espécie também não ignorais como deste nosso tempo podem ser encontrados alguns que invadidos e morvidos pelos espíritos de Satanás chegaram a tal medida de impiedade que não temem negar com procacidade acelerada o dominador Senhor nosso Senhor Jesus Cristo e a sua divindade negação da divindade de nosso Senhor e aqui não podemos deixar de tributar-vos o máximo e militório louvor veneráveis irmãos porque não descuidaste de erguer com todo zelo a vossa voz episcopal contra tanta impiedade ele está reagindo contra isso ponto oitavo portanto com esta nossa carta dirigimos-vos novamente a vós que chamados a participar da nossa solicitude sois para nós de grande conforto alegria e consolação entre tantas amarguras por vossa egrégia religião piedagem e por aquele admirado amor fidelidade e veneração com o qual unidos a nós e a esta séria apostólica vos ocupais com perfeita sintonia para cumprir com firmeza e diligência vosso episcopal ministério afinal esperamos de vosso exímio zelo pastoral que empunhando a espada do espírito que é a palavra de Deus e confortados na graça do Senhor nosso Jesus Cristo que irás com zelo redobrado cada dia mais provei que os fiéis confiados aos nossos cuidados abre aspas abstenham-se das ervas nocivas que Jesus Cristo não cultiva porque não são plantação do Pai fecha aspas citação de Santo Inácio de Antioquia não cesseis nunca de impulcar aos fiéis que toda verdadeira felicidade redunda nos homens da nossa augusta religião da sua doutrina da sua prática e que é bendito o povo do qual é o Senhor citação do Salmo ensinar que abre aspas os reinos subsistem pelo fundamento da fé católica fecha aspas é citação em um papo São Celestino e que nada e que abre aspas de novo nada pode ser assim tão mortífero e próximo a queda assim exposto a todo perigo quanto o pensar que a nós basta o livre arbítrio que recebemos quando nascemos e então não pedimos mais nada a Deus isto é esquecendo nosso autor renegamos sua potência para mostrar nos livres fecha aspas citação de Santo Inocência I não vos omitais de ensinar que abre aspas a autoridade real não é conferida somente para o governo do mundo mas especialmente para o auxílio da igreja fecha aspas citação de São Leão São Leão I São Leão Magro no Papa e que abre aspas nada pode trazer maior proveito e glória para os chefes de cidade e para os reis do que como outro valorosíssimo e sapientíssimo nosso predecessor São Félix recomendava ao imperador Zenão deixar que a igreja católica se estima de suas leis e não permitir que alguém se oponha à sua liberdade afinal é certamente salutar para seus interesses que quando se trata das causas de Deus segundo a sua lei procurem subordinar sua real vontade ao sacerdote de Cristo e não de antempô fim da citação citação de Pio VII olha que o Pio VII teve que se ver com quem? com Napoleão e no entanto ele diz isso aqui a real vontade deve ser submissa aos sacerdotes de Cristo naqueles interesses naquelas causas de Deus ele diz não os omitais quer dizer se deve os vícios devem ensinar que a autoridade real não é conferida somente para o governo do mundo mas especialmente para o auxílio da igreja especialmente a autoridade civil domina sim tem sua própria autonomia nas coisas do mundo você os fases não vai se interferir como eles estão administrando a economia de tal maneira de tal maneira certas coisas certos métodos que estão utilizando necessariamente não só se houver uma conexão com a moral quando isso diz respeito com interesses com as causas de Deus então aí a igreja tem que opinar nesse caso tem que opinar e mesmo tem que impor sua vantagem nesse caso e eles devem escutar a voz da igreja e ajudar a igreja a trabalhar com isso não deve ser opor essa função é fundamental do Estado e é a que dá mais força para o Estado porque vai melhorando os cidadãos cidadãos melhores cidadãos virtuosos são os que mais obedecem ponto número 9 mas se foi sempre absolutamente necessário veneráveis irmãos que nos apresentássemos com fidelidade ao trono da graça para obter misericórdia e encontrar a graça com oportuna ajuda agora o é mais do que nunca em meio a tantas calamidades da igreja e da sociedade civil em meio a tantas conspirações dos inimigos contra a catolicidade e contra essa sé apostólica e em meio a tão grande acúmulo de erros note a descrição que ele fala do mundo na época dele muitas calamidades na igreja e na sociedade civil no meio de muitas conspirações dos inimigos contra a catolicidade veja a palavra voltando foi Pio VI Pio VI no início do século XIX agora já nos meados Pio IX repete e olha note bem eles eram governantes eles tinham condições de saber isso eles tinham polícia tinham agentes tinham gente passando aí eles sabiam isso todo governo tem isso agentes de informação certo todo governo no Brasil tem instrumentos de informação eles sabem eles sabem mais do que a gente sabe eles estão por dentro de tudo aí tem agentes agentes secretos às vezes que estão disfarçados por aí e estão sabendo as coisas tem todo governo tem isso então eles tinham do governo eles sabiam a documentação que vocês estão lendo do liberalismo na apostasia foi descoberta pela polícia a polícia de Leão XII o Papa Leão XII descobriu aquilo ali aquela correspondência de sociedade secreta então Pio IX autorizou o textil do Jolie a publicar aquilo ali foi mas foi descoberto eles sabiam disso aí então eles estão falando aqui com conhecimento de causa se eles falam de comprou conspiração eles estão sabendo então essas conspirações dos inimigos contra a catolicidade e contra a séria apostólica e acúmulo de erros acúmulo de erros erros e mais erros acumulando portanto pensamos solicitar a piedade de todos os fiéis que juntamente conosco e convosco peçam e supliquem sem tréguas ao clementíssimo Pai das luzes e das misericórdias com férvidas e humilíssimas orações e em plenitude de fé recorram sempre ao Senhor nosso Jesus Cristo que nos redimiu para Deus o seu sangue com fervor e perseverança peçamos ao seu docíssimo coração vítima do seu ardentíssimo amor por nós a fim de que com os vínculos do seu amor atraia para si todas as coisas e para que todos os homens inflamados do seu santíssimo amor caminhem segundo o seu coração de modo a agradarem tudo a Deus e produzam fruto em toda boa hora sendo sem dúvida mais gratas a Deus as orações dos homens se estes se apresentam a ele com o coração purificado de toda mancha pensamos em abrir com apostólica liberalidade os celestes tesouros da igreja confiados na nossa dispensação para que os fiéis mais ardentemente acesos de verdadeira piedade e purificados das manchas dos pecados mediante o sacramento da penitência com maior fidelidade apresentem a Deus suas orações alcançando a sua misericórdia e a sua graça parágrafo número 10 nós vemos que agora ele entra no aspecto espiritual porque claro nessa guerra não é só chegar a condenar erros etc e estudar não não houver esse lado não adianta porque essa gente é inspirada por satanás o que me diz então você está numa guerra em que você tem que recorrer a graça divina sobrenatural senão você não pensa não pensa não adianta se não houver interesse de santificação sério e trabalha claro nesse sentido não adianta não pensa portanto parágrafo número 10 com esta carta emanada de nossa autoridade apostólica concedemos a todos os distritos de ambos os sexos de todo o mundo católico a indulgência plenária em forma de jubileu pelo espaço que vai de um mês apenas até o próximo ano de 1865 e não além a ser determinado por vós veneráveis irmãos e pelos outros legítimos ordinários dos lugares do mesmo modo e forma com os quais no início de nosso pontificado concedemos com a carta apostólica em forma breve datada de 20 de novembro de 1846 e expedida a toda a vossa ordem episcopal que inicia com as palavras arcano divina providência concilio e com todas as mesmas faculdades que com aquela carta foram por nós concedidas queremos todavia que seja observado tudo aquilo que na citada carta está prescrito e se excetue o que declaramos excetuado isso concedemos não obstante quaisquer coisa encontrada ainda que digna de especial e individual menção e derrogação para afastar qualquer dúvida e dificuldade ordenamos que vos fosse expedida uma cópia daquela carta abeas pensamos veneráveis irmãos do íntimo do nosso coração e com toda a mente a misericórdia de Deus porque ele mesmo disse não dispersarei minha misericórdia para com eles peçamos e receberemos e se houver demora em receber porque gravemente pecamos batamos porque a quem bate será aberto desde que batam a porta as nossas orações os gemidos e as lágrimas nas quais é preciso insistir e perseverar e se a oração é unânime cada um peça a Deus não mais para si quanto para todos os irmãos como o Senhor nos ensinou a rezar e para que mais facilmente Deus atenda aos pedidos e orações de vós nossos vós e de todos os fiéis interpomos com toda a confiança como intercessora junto a ele a Imaculada e Santíssima Virgem Asda Imaculada e Santíssima Virgem Mãe de Deus que exterminou todas as heresias do universo inteiro que sendo Amantíssima Mãe de todos nós é abre aspas toda suave e cheia de misericórdia oferece-se a todos indulgentemente a todos clementíssima e com desmedido amor compadece-se das necessidades de todos fim da citação Missão Bernardo e como rainha que está à direita do seu filho nigento o seu nosso Jesus Cristo em veste áurea com todo tipo de variedade de ornamentos nada existe que ela não possa dele petrar envolvemos também o socorro do Beatíssimo Pedro primeiro dos apóstolos do seu co-apóstolo Paulo e de todos os santos do céu que já feitos amigos de Deus chegaram ao reino celeste e coroados possuem a palma seguros de sua imortalidade e estão solícitos de nossa salvação enfim implorando o último parágrafo implorando sinceramente a Deus a abundância de todos os dons celestes como penhor singular da nossa caridade para convosco amorosamente concedemos de todo o coração a bênção apostólica a vós veneráveis irmãos a todo clero e aos chés legos confiados ao vosso cuidado Roma dado em São Pedro no dia 8 de dezembro de 1864 décimo ano da definição dogmática da imaculada conceição da Virgem Maria Mãe de Deus décimo ano nome do nosso pontificado então há um eu aqui não foi de 1846 aqui está de 1846 não eu estava desconfiado se é o décimo nono ano então o pontificado dele foi de 1845 ou 1846 o que eu tinha que eu pensava 1846 porque logo depois teve logo depois teve a revolução que tirou porque nos dois primeiros anos ele foi assim ele foi ele foi indulgente aquela aquela seita aquele pessoal liberal ele modificou o ele modificou o modo de governo do estado do Vaticano dos estados pontifícios ele modificou e então eles estavam pedindo mais e mais até que eles chegam um ponto não vocês estão querendo aí o pessoal virou virou um bicho para ele e ele teve que sair depois quando ele voltou os 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 maçãos conseguiram até assassinar o governo um dos governadores dele governadores civis Rossi ele tinha um governador civil e foi apunhalado para a morte maçônica né com a com o punhal né vai na jogulada lá tá foi apunhalado assim esse tipo de morte assim né aquele Calvi pra falar Calvi do escândalo do Banco do Vaticano relacionado com a morte de João Paulo I então Calvi ele ele era da P2 uma maçônica né mas acabou sendo morto lá em Londres apareceu embaixo de uma ponte né em Londres é é enfocado a coisa que foi suicídio né só que ele estava com a língua eles cortaram abre aqui pega a linha e coloca por aqui evidentemente o suicídio não vai fazer isso né e esse tipo de morte maçônica indica que ele falou demais por isso cortaram e botaram então por aqui calma foi morto assim são essa gente que ele estava contra Pionono né e eram tão perversos que depois que Pionono morreu quando foram fazer a exulação dele foram fazer de noite para transferir o corpo de Pionono eles tentaram jogar o cadáver de Pionono no rio eles eram uma ruaça de gente para tentar jogar isso a briga daquela para tentar jogar o cadáver de Pionono no rio no rio eu não consegui de raiva que eles tinham porque Pionono seria o Paulo Sérgio deles mas não foi certo não consegui e por isso o concílio vaticano primeiro não foi o concílio vaticano segundo entende isso é importante estudar esse concílio então fizemos a leitura inteira né depois vamos passar na próxima aula para os sílabos os sílabos também são sentenças né é mais curto mas a gente vai ter que ler essa sentença no mercado e comentar várias delas porque é muito importante daí depois quando a gente passar para os dois documentos do Vaticano primeiro aí a gente vai ser mais resumido vamos pegar o principal que está mais definido etc etc e nós analisaremos isso tchau 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 tchau